Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje a gente vai falar por que que a gente mente sobre o nosso corpo? Por que que as pessoas mentem sobre o próprio corpo? Isso tudo com o gancho da história, daquela treta lá que deu da Khloe Kardashian que lançou um negócio de emagrecimento aí e a Jamila, que é aquela atriz de The Good Place, uma série que eu amo, inclusive você assiste? Foi lá, rebateu, enfim, há uma grande discussão sobre por que mentimos sobre o nosso corpo. Por quê? Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, a gente vai vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, no vídeo de hoje vamos falar por que que a gente mente sobre o nosso corpo, por que que mentimos sobre o nosso corpo. Antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva nesse canal, que você já dê like no vídeo, começa logo dando like no vídeo, se inscreve no canal e eu tenho uma novidade pra contar. Além de ter vídeos toda terça, quinta e domingo, é óbvio, lives a qualquer momento, eu agora estou com novas cachorrinhas. Tem a Eva, que vocês já conhecem, né filha? Olha pra cá a Eva. Eva, a Eva está com ciúme, ela não está querendo. E tem a Nazaré, que é a nova integrante da família, né neném? É a nova integrante, ela é a cachorrinha da Carol, minha namorada, e a gente trouxe ela lá de Brasília, porque a família dela é de lá. A Eva está um pouco enciumada, mas agora a gente tem dois nenéns nos vídeos. Se você me segue no Instagram, você já sabe disso, então faça o favor de se inscrever lá no Instagram, se seguir lá no Instagram, Alexandrismos, que aí você já saberia que eu tenho que com a cachorra nova, e que não teve vídeo não sei quando, e que não sei o que lá, e não sei o que lá, tudo isso pra você me seguir, vamos lá. Então, vamos ao vídeo, querida. O assunto principal é o quê? Segunda-feira agora foi dia da mentira, inclusive fomos pegas em várias mentiras, o Justin Bieber lá falou que ia ser pai, era tudo mentira, enfim. Fomos pegas em várias mentiras, mas, inspirada no dia da mentira, eu quis fazer esse vídeo de por que a gente mente sobre o nosso corpo. Das mesmas criadoras de Pare de Seu Adiar, vem agora o Pare de Mentir. Será? Não, só em vídeo agora mesmo, quem sabe um livro? Pare de mentir sobre o seu próprio corpo. Pare de mentir sobre você mesma. Por que a gente tem essa necessidade de mentir? Bom, a Khloe Kardashian, aconteceu um negócio, a Khloe Kardashian faz parte da família Kardashian, inclusive fiz um vídeo recente falando da bunda da Kim Kardashian, vai lá ver depois. E a Khloe, ela, no dia 20 de março, ela postou no Instagram dela, bota aqui a foto, Ricardo, pro pessoal ver. Ela postou no Instagram dela uma foto no espelho, com um kit de emagrecimento, e na legenda ela disse que, meninas, olha só, pasmem, com apenas duas semanas de uso, ela já conseguiu ver resultados com aquele kit, né? Nada de novo, nada de novo aí sobre a indústria do emagrecimento, da beleza aí, que é isso, né? Essa coisa da emergência, da urgência, que você tem que emagrecer logo. Meninas, em duas semanas, a mulher acabou de parir, já tá com o corpo perfeito, e a gente fica acreditando que foi aquele porcaria que ela usou, e depois você vai lá e vê que é plástica, enfim. É aquela que já resumiu o vídeo todo numa frase. Só que a foto não ficou esquecida, porque a atriz, porque a maravilhosa, a fada sensata da Jamila Jamil, que é uma atriz que faz a Tahani, é isso mesmo, a Tahani in the Good Place, que é uma série que eu amo, eu sou muito fã, ela foi lá e comentou na foto e falou assim, minha querida, não é bem assim, não. Pra quem não sabe, a Jamila, eu posso fazer um vídeo sobre ela, comenta aqui se vocês querem. A Jamila, ela é uma ativista body positive lá fora, e ela faz muito sucesso com as postagens dela, com as coisas que ela fala, apesar de ser uma mulher magra, ela é uma mulher magra, body positive, body positive é pra todo mundo. E ela foi lá e comentou nessa foto da Khloe Kardashian, bem afrontosa, gosto. Olha o que ela falou. No comentário, a Jamila fez mó testão, mas resumidamente ela falou que a Khloe Kardashian não precisa ser mais sincera, porque ela tem personal trainer, ela tem nutricionistas, ela tem um chefe particular e ela tem um cirurgião plástico. E não pode ser aquele kit de emagrecimento que vai fazer resultado em duas semanas e vai mudar a vida dela, com certeza aquilo ali é uma publicidade, que ela tá fazendo um publi, né? A Jamila desconhece, hashtag publi, hashtag ed, né? No Instagram, tá fazendo publicidade, tá ganhando muito dinheiro pra divulgar aquilo, né? E faz duas semanas, em duas semanas faz diferença, às vezes ela nem usou aquilo. A Jamila cobrou sinceridade e honestidade da parte dela, porque ela tem toda uma equipe pra cuidar do corpo da imagem dela, e ela tá falando que o que emagreceu ela foi o kit de emagrecimento. Pra piorar a história, esse produto que ela tá divulgando é um laxativo, é um laxante, é uma coisa que vai fazer você cagar, entendeu? E não é aprovado pelo FDA, que é a Agência Federal de Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, né? Que aprova tudo, é como se fosse a Anvisa aqui. E os efeitos colaterais desse remédio, desse medicamento, que é esse kit, né? Laxativo, de emagrecimento que a Khloe Kardashian divulgou, além de ser um laxante, além de ser proibido, os efeitos colaterais não foram divulgados pela Khloe Kardashian, mas a Jamila fez questão de ressaltar quais são eles. Olha o que ela falou. É incrivelmente horrível que essa indústria tenha te intimidado até que você ficasse tão fixada em sua aparência. Isso é culpa da mídia. Mas agora, por favor, não desconte isso no mundo. E não prejudique outras garotas, da mesma forma que aconteceu com você. Você é uma mulher inteligente. Seja mais inteligente do que isso. Achei bem classuda. Achei a Jamila bem classuda, entendeu? Bem tarrone, classuda. Porém treteira e afrontosa. Eu amo. E além de ganhar o Oscar aí de Fada Sensata Body Positive, maravilhosa, inspiração, o prêmio de Fada Sensata vai para a Jamila Jamil. Com certeza. Agora a gente pode fazer várias premiações aqui, com várias tretas que acontecem. A Khloe Kardashian até então não respondeu, não falou, não... A Khloe Kardashian fez a egípcia, entendeu? Ignorou, não vi. Opa! Ignorou, não falou nada sobre isso. Mas o que a gente pode pensar a partir disso tudo? Porque isso não é nenhuma novidade. A gente precisa parar de mentir sobre o nosso próprio corpo. A gente precisa parar de mentir sobre as coisas que a gente faz para ficar bonita, ou para ficar padrão, ou para se encaixar, ou para ser alguma coisa diferente do que a gente é. A gente precisa parar de mentir. Já tem vários casos aqui nesse canal. Já falei da Boca Rosa, aquela treta que deu. descobriram que não era comidinha da terra nada, que ela fez lipo, entre outras famosas. Isso são casos muito comuns de pessoas que falam que emagreceram com o negócio tal, perderam peso, perderam medidas, e depois você vai lá ver a pessoa fez cirurgia, fez tratamento estético. Coisas que demandam grana, tempo, e, né, acesso, de todas as formas, né? Muito acesso, né? Coisas que muita gente não tem. A gente precisa parar de acreditar quando uma pessoa parece milagrosamente magra. Tem alguns vícios que as convenções sociais, elas ensinam pra gente. O primeiro deles é que a gente sempre acredita na mentira da famosa, ou da celebridade, da influenciadora, que aparece magra, de repente, milagrosamente magra, né? Ah, eu fiz dieta, era minha saúde, não sei o que, isso que é lá. A pessoa do dia pra noite tá magra, e não foi dieta porra nenhuma, não foi saúde porra nenhuma, foi remédio, foi cirurgia. Não existe essa maluquice, não existe esse milagre. Não existe, não acredite nisso. Se a pessoa falou que foi, é mentira, porque tudo que ela quer é vender coisa pra você. Se a pessoa conseguiu perder uma grande quantidade de peso, gigantesca, em pouquíssimo tempo, tenha certeza que não foi saúde. Ah, não, mas ela fez dieta, ela fez... Não foi saudável. Qualquer perda grande de peso, ou ganho grande de peso, em pouco tempo, não é saudável. Ah, Alexandra, você não fala, então, que tá falando que é errado ser gorda? Não, tô falando que é... Tô falando que se a gente muda nosso corpo, se eu perder 50 quilos em um mês e meio, ou engordar 50 quilos em um mês e meio, isso é problemático de toda forma. Qualquer mudança drástica é problemática. Isso é problemático. Não é saudável. Não acredite nisso. Essa é a primeira mentira que você acredita, e é mentira. Tem um monte de influenciador, outro dia mesmo, uma influenciadora apareceu 15 dias pós-gravidez, com a barriga pra dentro, com a barriga negativa. Você acha mesmo que ela não fez nenhuma coisa ali, no meio da cirurgia, pra tirar o filho? Você acha que ela não fez nada? Você acha mesmo que foi comitinha da terra, e exercício físico? Não foi. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever, deixa seu bom e maravilhoso like, minha querida, e não mente pra mim. Deixa mesmo. Outro vício convencional, né, de mentiros que acreditam, é que as pessoas tomam remédios. Tomam remédios como se fossem balinha. Aparecem milagrosamente magras, e na verdade a pessoa tomou remédios, se entopiu de remédio. Temos vários casos famosos aí também, mas não quero apontar ninguém. Matemos. Não quero apontar, não é pra não... É pra não dar treta, porque chega de treta, porque toda hora tem treta. Eu tô um tempo tentando parar de ter treta, né, mas é difícil. É difícil. Outro vício que as nossas convenções sociais nos ensinam, é que a gente tem que sofrer. A gente tem que sofrer. E a gente não pode contar esse sofrimento. A gente não pode contar a parte difícil que é pra perder peso, pra emagrecer. A gente não pode falar isso. Não, não, é fácil. Só ter força de vontade, foco e fé, vamos lá. Não, não é. Difícil pra caralho. Muitas vezes a gente não vai chegar onde a gente quer chegar, porque a gente fica presa nesse chegar lá e... O que é o chegar lá, né? E tem uma outra mentira também, que é uma conversão social. Todo mundo mente o peso pra menos. Quando você pesa, você sempre vai mentir um pouquinho, 10 quilos a menos, 15 quilos a menos, bastante quilos a menos. Quanto você puder e você achar que foi aceitável, você vai mentir o seu peso. E tem uma outra mentira também, que tem a ver... Não, não, não é... A gente tá falando de mentir sobre o corpo, mas o cabelo faz parte do corpo. Tem muita gente que mente sobre química no cabelo. Muita gente que mente que fez química. E isso às vezes é prejudicial pra pessoa, porque se você tá no salão de beleza, você tá mudando a cor do seu cabelo, eu quero ficar loira. Se eu tenho escova progressiva, eu não posso ficar loira. Eu tenho que falar pro meu cabeleireiro, pra ele fazer alguma coisa, pra ele ver se dá. Tem gente que mente pro próprio cabeleireiro, tem gente que mente pra pessoas que são próximas, e aí você vai lá e se ferra, porque passa o produto e dá merda, e às vezes perde o cabelo. As nossas mentiras, elas vão, em nome da beleza, elas vão cada vez mais... Você não sabe nem o que é verdade sobre você. Só fica mentindo. Você não sabe... Você mente o seu peso, você mente o tamanho da roupa que você veste, você mente sobre os remédios que você toma, você mente sobre a dor que você sente de ficar sem comer, ou de ficar em jejum o tempo inteiro, você mente sobre o seu cabelo, você mente sobre tudo. A gente aprendeu que a gente tem que mentir, que a gente nunca pode estar satisfeita com o que a gente é. O que a gente é não é satisfatório. O que a gente é, o que a gente tem, não tá bom ainda. Então vamos mentir um pouquinho. Só um pouquinho. Por quê? Por que a gente faz isso? Por que isso é passado pra gente geração em geração? Porque a sociedade diz pra gente o tempo todo que a gente tá errado. Que a gente não deveria ser de uma forma, que a gente não deveria ser do jeito que a gente é. E já que a gente tá errada, quanto mais rápido a gente corrigir o erro, a gente corrigir o nosso problema, e a gente ficar calada sobre isso, melhor. Vai, resolve isso logo aí. Fecha a boca e emagrece. Vambora. Essa tradição é passada de geração em geração, até porque tem aquela coisa que, o que é vendido do emagrecimento, é que o emagrecimento é uma coisa natural. Ah, eu emagreci naturalmente. Não, não tive problema nenhum. É só superação. E você vai contando a sua história de superação. E de repente aconteceu. Ah, quando eu vi, emagreci. Ah, eu como feito um passarinho, eu não como quase nada. E se foi fácil, todo mundo consegue. Se foi fácil pra mim, você também consegue. Ah, claro que você consegue, amiga. É só fechar a boca. Para de comer. A indústria do emagrece rápido e fácil, urgente, pra ontem, ela diz pra você que é rápido e fácil porque ela quer ganhar dinheiro em cima de você. Em cima dessa insatisfação que ela criou em você. E aí você fica achando que aquela porra daquele kit emagrecedor, relaxativo, e que vai fazer mal pra você, da Khloe Kardashian, ele é o kit que vai te... Aquilo é a solução da minha vida. Gente, quanto dinheiro eu já não gastei pra emagrecer? Quanto... Eu não faço ideia da quantidade de dinheiro que eu já gastei com cogumelo do não sei o que lá, não sei o que lá do Himalaia, maracujá silvestre da porra toda, dieta de não sei o que, ducã, gastei muito dinheiro com ducã, e não sei o que lá. Tudo, tudo é pra você gastar dinheiro e continuar e satisfeitar. Porque se você erra, você vai tentar de novo, e tentar de novo. Porque o que fazem acreditar o tempo todo é que o erro é você, o problema é você, você que tá errada. A outra conseguiu, tu não consegue. Você que tá errada, você não consegue as coisas, porra. Você tem algum problema contigo. E você fica sempre acreditando nisso. O problema sou eu. E eu sou uma sem vergonha, eu tenho que tomar vergonha na cara. E lá, 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 lá. E aí, enquanto você tá lá tentando emagrecer, fazendo suas dietas mil, tomando remédio, fazendo um monte de coisa sem falar pra ninguém, você reproduz o discurso do rápido e fácil pra todo mundo. Omite as partes ruins e fala, não, gente, é super fácil. Acordo 5 horas da manhã todo dia, vou morrer, eu fico sem comer, e tá tudo bem, é super fácil. É só uma questão de foco mesmo, de vontade. Enquanto o seu corpo está gritando, para de ser louca! Para com isso, tô morrendo de fome! Você tá me maltratando! Só que você não dá ouvidos ao seu corpo, você continua. Você continua. Dizer que tá tudo bem, que você tá ótima, que você tá saudável, enquanto você tá vivendo tudo isso escondido, é só você continuar a propagar essa merda, dessa insatisfação, dessa mentira, uma das maiores mentiras que contaram pra gente, de que dá pra emagrecer rápido, fácil e saudável. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia, mas aí você vai lá e endossa esse discurso. Para de fazer isso! Para de fazer isso, com você e com os outros, para! E principalmente, para de acreditar nessas influenciadoras, nessas famosas, nessas pessoas que estão ali, ganhando dinheiro em cima de você, em cima da sua insatisfação. Você tava ali no Instagram, do nada, você vai lá, pum! Você já tem uma insatisfação, você já fica insatisfeita. Porra, eu tava aqui, nem tava pensando nisso, agora eu tenho que emagrecer pra ficar com o corpo igual da Khloe Kardashian. E vou ter que tomar esse remédio aí, como é que eu consigo trazer pro Brasil essa porra? Duvido que tem gente que eu não queria comprar essa porra do lado de fora. Eu já comprei remédio, até do exterior pra emagrecer, já comprei, já dividi tudo. Eu gastei uma nota. Você provavelmente não é a Khloe Kardashian, né? Não é. Mas se você for a Khloe Kardashian, manda um beijo, Khloe. Tô falando mal de você aqui, do que você fez, porque foi errado. Mas, por mais que você não seja a Khloe Kardashian, ou com mais de 100 milhões de seguidores no mundo, você influencia pessoas que estão ao seu redor. Influencia, sim. A forma como você trata o seu corpo, e fala do seu corpo, e age com o seu corpo, reverbera, ou seja, influencia, atinge pessoas que estão ao seu redor. Tudo o que você faz é percute. Ó, um exemplo simples e claro. Você tá lá, almoçando com a sua amiga, numa boa, tô lá almoçando, aí vocês almoçaram, e aí depois você quer pedir uma sobremesa. Aí você pede a sobremesa, e sua amiga fala, ah, não, eu não quero comer não, porque eu tô fazendo dieta, e doce, né, muito doce, e carboidrato, e não sei o que. Aí você, que nem tava pensando nisso, tu não vai pegar se pensando e falando assim, pô, melhor não comer sobremesa não, né? Melhor não, é doce, né? Não, melhor não. E você queria comer sobremesa, você tava de boa pra comer sobremesa, e é a partir daquilo que, eu não tô falando que a sua amiga tá errada, ela faz o que ela quer, mas a partir disso, você já se sente influenciada, e você fala, acho melhor não comer o doce. Ou você come o doce, mas come culpada, e sente que a sua amiga é melhor que você, porque ela conseguiu não comer, e você come. É impossível você não se sentir assim, eu não me sinto, tá? Quando alguém vem falar pra mim que não come, eu falo assim, ah, tá, de boa, beleza, eu tô comendo aqui, eu vou comer. E às vezes as pessoas acham estranho, quando eu não como o doce, porque eu não sou uma gorda que come doce. Se eu quiser doce, você pode ter certeza que eu tô na TPM. Só como doce na TPM. Quando eu tenho aquela vontade de comer uma barra de chocolate, que eu não como nenhum pedaço, mas quando eu quero comer uma barra de chocolate, eu falo, TPM, queridas, é isso, é só isso. Mas as pessoas me julgam. Outro dia mesmo, eu tava em Alto Paraíso, de Goiás, quem segue no Instagram sabe, tá lá no Instagram, vai lá me seguir. Eu botei um pouquinho da viagem lá. Aí a minha amiga magra, Ana Júlia, que é amiga da Carol também, minha amiga da Carol, eu conheci ela na viagem. Ela todo dia tomava café e pedia uma torta, um pedaço de doce. Aí as pessoas sempre serviam doce pra mim. Botavam doce comigo. Eu falava, não, eu não quero nada, pedi só um café. E as pessoas botavam servir um doce pra mim. Por quê? Porque eu sou a gorda, né? Enfim, esse é outro papo. Então se você tá fazendo dieta, se você tá querendo ser reeducação alimentar, se você tá querendo emagrecer, problema seu. Agora, tenta trocar o seu vocabulário e em vez de falar, estou de dieta, não posso comer, esse alimento vai me engordar, pensa no que você vai falar. Então fala assim, ah, não tô afim não. Não, não quero. Não, hoje eu não tô afim. Não quero. Pronto. Sabe? Em vez de tentar diminuir o outro ou fazer o outro se sentir mal, e às vezes você tá contando uma mentira. E às vezes você quer, só que você não pode. Então só fala, não tô afim. Sabe? Você vai ter que mentir? Talvez. Talvez você vai ter que mentir porque você na verdade queria, mas você pela sua dieta não pode. Mas tenta não fazer com que o outro se sinta mal porque você tá fazendo dieta. Porque você tá ali em busca de alguma coisa que você nem sabe o que é, talvez, mas não tenta diminuir o outro ou falar que, ah, não, isso aí tem muito não sei o que, isso aí tem não sei o que lá, 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 lá. Fica quieta. Fala, ah, eu acho que o meu corpo não tá afim de doce hoje. Você se escuta e passa uma mensagem positiva. Meu corpo não tá afim, eu não tô afim, é isso aí. Por isso, antes de você parar de mentir sobre o seu corpo pro mundo, pras pessoas, pra quem tá ao seu redor, para de mentir pra você mesma. Parar de mentir é parar de se odiar, é parar de odiar quem você é, odiar as coisas que você tem que fazer pra ser de um jeito diferente, pra ser mais bonita, pra ser melhor, né, pra ser superior, pra ser, ficar finalmente gostosa. Para de se odiar, para de mentir pra você mesma. Busca autoconhecimento, busca se conhecer, saber quem é você, porque se você mente tanto, você nem sabe quem você é. Se você parar de mentir sobre o seu corpo, sobre quem você é, sobre você mesma, sobre o seu cabelo, você vai parar de todo dia colocar mais uma frustração aí nas suas costas, sabe, mais um peso nas suas costas e de não ser o que os outros esperam que você seja. Porque quando você para de mentir, você liga a porra do foda-se e fala assim, essa é a minha vida, eu sou essa pessoa e você lida com a realidade. Muitas vezes a gente não quer lidar com a realidade, a gente não quer olhar pra quem a gente é de verdade. A gente prefere mascarar. Aquela coisa, tô comendo uma pizza e tô me justificando sempre. Ah não, mas amanhã eu começo a dieta. Ninguém perguntou, tô comendo aqui, mas amanhã eu começo a dieta, tá? Não, eu tô fazendo dieta, tô tudo programado, assim, até o final do ano eu vou, tá magra. E você não consegue nem comer sem mentir ou sem se justificar ou sem falar alguma coisa porque você tá naquela merda, naquela merda. Então para com essa merda, é uma bola de neve de merda, para com isso e volta pra você e se enxerga direito, sabe? Não faz a Khloe Kardashian de que fica mentindo aí que emagreceu e que fez aquilo, sei lá, com essa porra desse negócio que é mentira. E tenta trazer mais um pouco da Jamila pra você, sabe? A Jamila Jamil. Tipo assim, olha isso, olha a verdade, seja sincera, seja honesta com você mesma e com os outros, tá bom? É uma grande inspiração esse papo, é um começo de muita coisa, eu quero saber quais são as mentiras que você contava pros outros sobre o seu corpo ou que você conta até hoje pra você mesma e o que você quer deixar de contar, o que você quer deixar de que seja mentira. Comenta, nem que seja anonimamente, comenta que isso aqui é um espaço seguro, tá bom? Eu achei que tá na minha calça. Isso aqui é um espaço seguro. Olha só, gente, é tão seguro que elas estão dormindinhas, acordou agora, só porque eu botei a câmera. Tá tímida ainda, não é que nem a Eva, a Eva já tá tão segura com a câmera que a Eva não tá nem aí, ela vai lá e dorme. Dormiu também? Dormiu. Conta pra mim aqui nos comentários o que que você acha disso tudo, o que que você mente ainda. Pode contar pra mim, vamos desconstruir isso. Peçam mais vídeos aqui pra eu fazer. Tem muito vídeo pra gente fazer aí, pra gente desconstruir as coisas, pra gente se ligar e pra gente avançar no caminho em busca do amor próprio, meu amor, porque isso é possível. Então, continua assistindo o Alexandrismo, faça a maratona dos meus vídeos aqui do lado, ó. Clica aqui do lado pra você continuar assistindo o Alexandrismo, pra que você continue se desconstruindo, abrindo o seu horizonte, entendendo que não tem nada de errado com você, que você pode ser quem você é, pode ser você mesma, e tá tudo bem, meu amor, está tudo bem. Tá bom? Um beijo, queijo corega, em cima, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!